Olá, estamos iniciando mais um diálogo aberto, esse encontro marcado que nós temos para falar de temas do seu interesse e temas atuais. Hoje nós vamos falar, por exemplo, de um tema que diz respeito, agora que está se falando da Rio+, toda a situação do desenvolvimento sustentável, a questão da urbanização nos centros urbanos, da arborização nos centros urbanos. Como é a situação? Por que é importante ter áreas verdes nos centros urbanos? Como é a situação da cidade de Belém e aqui da Amazônia? Quais são as principais dúvidas em relação a isso? Nós vamos falar tudo isso no diálogo aberto de hoje. Nós temos aqui a engenheira agrônoma Juliane Moutinho, que ela é diretora-geral da Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Belém. Bem-vinda ao nosso programa, uma alegria tê-la aqui para conversar de um assunto que é fundamental para a população ter consciência, não é? Bem-vinda. Obrigada, Eduardo. A Secretaria agradece o convite e essa é a importante oportunidade de a gente discutir esse assunto que é a arborização e a preservação das áreas verdes num grande centro urbano como é a nossa cidade de Belém. Por que é importante? Vamos começar com a pergunta básica. Por que é importante a questão da arborização nos grandes centros urbanos, principalmente esses grandes centros aqui em Manaus, Belém e os grandes centros urbanos que existem no país? Certo. A arborização é importante dentro de uma cidade, de uma área urbanizada por uma série de fatores. Em Belém, sobretudo, devido à questão climática. E um dos pontos fundamentais da arborização é a regulamentação, regularização dessa questão do clima. Então, as árvores, elas servem para amenizar essa temperatura. E assim, o verde numa cidade, ele significa qualidade de vida. Então, ele está diretamente ligado à qualidade de vida de uma cidade. Sim. Por que que... Para a gente entender melhor, como é que é feito um projeto de arborização? Por exemplo, as cidades vão crescendo, vão crescendo. Como é que é feito? O que é que é importante levar em consideração quando se fala num projeto de arborização? Um projeto significa planejar, planejamento. Então, ele tem uma série de etapas. A gente pode destacar, primeiro, um levantamento. Então, o levantamento da vegetação que nós temos na cidade. Então, primeiro, a gente precisa conhecer o que é que aquela cidade tem, a quantidade e como é que está o estado da vegetação dessa cidade. Então, esse é o ponto de partida. A partir daí, você traça um direcionamento de ações, de partir para ações. Onde você vai arborizar e de que forma você vai arborizar. Porque, assim, a cidade, ela não tem uma configuração única. Então, cada bairro, ele tem as suas peculiaridades. Então, em função disso, que você precisa planejar uma coisa de acordo com a situação específica de cada local. Mas, quando a gente fala em arborizar, significa apenas plantar árvores, colocar espaços verdes? Ou é uma coisa mais complexa, que envolve mais elementos? É, arborizar significa colocar árvores, tá? Se trabalhar com árvores. E aí, a gente destaca esse trabalho dentro de uma cidade, das árvores presentes nas calçadas, nas vias públicas, canteiros centrais, praças e unidades de conservação. Os parques também. Tudo isso está dentro da arborização urbana da cidade. Isso falando em áreas públicas. Em áreas públicas. Em áreas públicas, que é onde a secretaria, ela tem maior poder de ação, né? Dentro das áreas públicas. Quando faz um levantamento, por exemplo, diz que Belém tem o pior índice de arborização dos grandes centros urbanos, né? Como é que é feito esse trabalho de pesquisa? Como é que se chega a essa, né? Entre as metrópoles, com mais de um milhão de habitantes, Belém tem o pior índice de arborização. Como é que é feito esse estudo, esses cálculos? É, esse estudo, especificamente, que foi elaborado pelo IBGE, ele considerou a percepção das pessoas em cima da face da arborização, da face do seu domicílio, tá? Isso é muito subjetivo, tá? Esses dados, eles só nos servem para mostrar, talvez, que essa arborização, ela pode ser má distribuída dentro da cidade. E não que essa arborização, ela é pouca. Certo. Então, a gente não considera como índice de área verde. Se torna pouca quando é mal distribuída, né? Exatamente. Fica concentrada no espaço e no outros... Exato. Porque, assim, de acordo, você tem que levar em consideração o tamanho desses domicílios, a largura desse domicílio, o tipo de espécie, o calçamento, o tipo de calçamento que tem na frente desse domicílio. Nem todo domicílio, nem todo calçamento, você pode ter uma árvore devido a ser muito estreito, tá? O mínimo que você pode ter de calçamento para ter uma árvore é um metro, você tem que deixar um metro e vinte de passeio livre. Então, tudo isso tem que ser compatibilizado dentro de um projeto de arborização, tá? Outra coisa, o distanciamento de uma espécie a outra espécie, o distanciamento mínimo, tá? Entre espécimes, ou seja, entre árvores... Tipos de árvores diferentes. Tipos de árvores diferentes. Então, cada espécie tem um espaçamento adequado. Então, isso significa que nem toda frente de casa vai ter uma árvore. Sim. Tá? Vai depender desses fatores. Largura de calçada, largura da face do domicílio e espaçamento entre uma espécie e outra. Quando uma cidade é planejada, é mais fácil, talvez, fazer esse estudo. Mas, quando uma cidade, como uma cidade antiga, como Belém, que vai fazer 400 anos, se torna mais difícil a... Quer dizer, a problemática é mais difícil de resolver, né? Nesses casos, como é que é feito? Por exemplo, esse estudo que você diz, essa observação desses ambientes, tipo de árvore, tipo de vegetação, como é que, numa cidade de Belém, como é que ele é, acontece? Tudo se parte do diagnóstico. Certo. De você reconhecer a situação de cada rua, de cada bairro. Nos bairros mais antigos, que foram planejados, eles têm uma configuração de ruas mais largas, de calçadas mais largas, calçadas até com 3 metros de largura, que permite-se utilizar mangueiras. Você não pode colocar uma mangueira num bairro que não foi planejado, por exemplo, o bairro da Terra Firme, a gente pode dar como exemplo, em que as calçadas, a maioria das calçadas, não chegam a ter um metro de largura. Então, como compatibilizar árvores de grande porte, como mangueira, numa situação dessa? É impossível. Você não tem como compatibilizar. Agora, isso não quer dizer que esses locais também não vão ter arborização. A arborização, o projeto de arborização para esses locais é mais complexo, ele se torna mais complexo porque ele vai ter que compatibilizar uma série de fatores que são limitantes. Limitantes. E com o crescimento da cidade, a gente nota muitas vezes essa situação de os ambientes mais antigos, mais, vamos dizer, que têm toda uma história, acontece isso que você dizia. Mas ao redor dos grandes centros urbanos, a gente olhando a cidade do Rio de Janeiro, olhando a cidade de São Paulo, olhando o mesmo Curitiba, que é tido como... Nas periferias dos grandes centros urbanos, é uma tragédia, né? Quer dizer, acontece uma falta de planejamento, talvez, do poder público. Por que acontece isso com tanta frequência? Isso é um problema sério. Por exemplo, nós temos visto que a população urbana tem crescido cada vez mais. Atualmente, aumenta mais de 50%. Nos próximos 10, 15 anos, isso vai aumentar mais ainda. Quer dizer, e a importância da qualidade de vida que você dizia no início, é fundamental para as pessoas viverem, ser uma vida vivível, vamos dizer assim. Como é que você analisa isso? É assim, esse é o grande desafio das grandes cidades para os próximos anos, para as próximas décadas. É compatibilizar todas essas necessidades básicas que o ser humano procura, essas facilidades que o ser humano procura dentro das cidades. Você, na cidade, você precisa de energia elétrica, você precisa de água encanada, sistema de esgoto. Agora, mais recente, é a questão da internet. E tudo isso você tem que compatibilizar com as áreas verdes. Então, esse é o grande desafio. Porque, na verdade, as cidades, elas são naturalmente ambientes hostis a você ter uma vegetação. Por exemplo, a gente vê um problema sério, que acontece também aqui em Belém, mas acontece nos grandes centros urbanos. O número de carros aumenta, os veículos aumentam. Então, os espaços físicos ficam pequenos e precisam ser ampliados. Aí, o que se faz? Se derruba as árvores que estiverem por ali, ou diminui, isso acontece com muita... Claro. Aí, quer dizer, é um problema, vai aumentando, vai aumentando. É, exatamente. Você quer mais ruas para transitar mais carros. Para transitar mais carros. Mas, ao mesmo tempo, você também quer as árvores. Você não quer abrir mão. Então, o que precisa é, nesse planejamento, tentar compatibilizar tudo isso. As necessidades das grandes cidades e com a questão da vegetação também. Compatibilizar a vegetação nessas cidades para você ter um equilíbrio. Área construída e área natural. Natural. E esse planejamento, você acha que ele é feito ou fica muito, talvez, na intenção, né? A gente diz assim, porque a gente tem visto que as coisas têm se tornado mais difíceis, piorado. Olha a impressão minha. Sim. A questão ambiental, a preocupação, vamos dizer assim, com a questão ambiental, a gente pode dizer que ela é recente, relativamente recente. Então, as diretrizes, os instrumentos legais, a gente pode dizer que ele vem da década de 80 para cá. Sim. E muita coisa até a década de 80 já estava, já tinha acontecido. Então, o que nós temos na mão para trabalhar são instrumentos legais que vêm a trabalhar esse ordenamento, como é o caso do plano diretor agora de arborização urbana. Sim. Que virou lei agora no dia 29 de março, agora desse ano. Então, isso é uma importante ferramenta da gente disciplinar, do poder público disciplinar. Disciplinar, né? Toda essa e compatibilizar os serviços da cidade, os equipamentos urbanos, a infraestrutura urbana. É tão necessária a manutenção da cidade, a sobrevivência da cidade com a questão ambiental. Ambiental, que é importante. Depois a gente tem não somente a arborização, mas a manutenção. Sim. Por exemplo, nós frequentemente com as chuvas, aqui falando da cidade de Belém, caem as mangueiras, ou mesmo no bosque Rodrigues Alves, no Museu Emílio Guil, de vez em quando cai a árvore, até causa acidente, alguém que está correndo, por fora recebe um pedaço da... Agora, nesse sentido também, nesse sentido da manutenção, existe todo um planejamento em relação a isso? É fundamental. A manutenção é tão importante quanto a implantação, quanto a expansão dessas áreas verdes na cidade. Ela requer atividades diárias. Então, diariamente, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente faz trabalhos de poda nas árvores para controlar tanto a questão de parasitas, ervas de passarinhos, fazer o controle fitossanitário, quanto também a orientação do crescimento dessa vegetação. Então, esse é um serviço diário da Secretaria. Depois, porque tem árvores centenárias que muitas vezes perigam o caí, essa manutenção também é fundamental nesses casos. Isso, que requer mais cuidado. Mais cuidado. No caso das mangueiras, ela requer mais cuidado dentro da cidade por vários fatores. Pelo fato de elas serem árvores muito antigas, a maioria delas tem mais de 100 anos. Então, a gente precisa entender que todo ser vivo, ele tem um período de vida útil. Certo. A mangueira, quanto é o período de vida de uma mangueira? De um modo geral, tem um cálculo? É, em torno dessa idade. Dessa idade. Dessa idade. Então, as mangueiras, esses vegetais precisam ser substituídos gradativamente. Serem vegetais de grande porte dentro de uma área urbana com essa série de fatores negativos que a gente está falando, a compatibilização e todo esse estresse que a cidade gera. E pelo fato de elas serem tombadas. Tem uma lei municipal, a lei do patrimônio histórico, que ela tomba as mangueiras. Então, ela requer muito mais cuidado por parte da secretaria. Agora, é importante a população entender que esse tempo de vida útil de todo vegetal, de todo ser vivo, e que normalmente as árvores, elas caem, elas tombam, tanto estando em ambientes naturais quanto em ambientes construídos. Na própria floresta, faz parte da dinâmica da floresta e da renovação a questão da queda dos vegetais por fatores ambientais, fatores naturais. Exato. Ou por ataque de patógenos, no caso de fungos, ou por ventos fortes. Então, tem uma série de interferências que acontecem. Na cidade, uma queda de uma árvore, ela com certeza é muito mais complicada. Ela acarreta uma série de danos, de transtornos, mas é o que a secretaria tenta fazer exatamente isso, é compatibilizar através da manutenção, através da vistoria constante, da sanidade desses vegetais, e controlar, através da poda, com a questão da poda, o crescimento desses vegetais e compatibilizar com a infraestrutura urbana. Normalmente, o que tem sido feito é quando cai uma dessa grande árvore, assim, esses grandes, elas são replantadas, no sentido, colocam a mesma espécie, essa a linha que acontece aqui na sema? Isso. No caso de mangueiras, sim. No caso de supressão de alguma árvore, ou por tombamento, ou por necessidade mesmo, a árvore, você avalia, a árvore, ela já está em estado senil, ou ela está oferecendo algum risco de queda. Então, ela é substituída e, obrigatoriamente, ela tem que ser substituída por um outro indivíduo da mesma espécie. Sim. No caso de mangueiras, sim. A lei, ela determina esse tipo de ação. Ação que é importante. É. No caso de outras, outras espécies, não. Espécies, sim. Aí, a secretaria, ela substitui pela mais indicada, pela espécie mais indicada, de acordo com o contexto onde ela se encontra. Como eu falei, largura de calçadas, o fluxo dessas vias, a questão da fiação, a compatibilização com a fiação elétrica. Que acontece muito. Mas a gente vai continuar conversando no próximo bloco. Ok. Você que está nos acompanhando, a gente vai para o nosso apoio cultural e retornamos logo em seguida para continuar conversando com a Juliane Moutinho aqui, que é engenheira agrônoma e diretora da SEMA aqui. Estamos de volta com o Diálogo Aberto hoje, conversando com a Juliane Moutinho, que é engenheira agrônoma e diretora-geral da Secretaria Municipal de Meio Ambiente. No primeiro bloco, nós fizemos uma panorâmica mostrando também as dificuldades no grande centro urbano, por que é importante a arborização no centro urbano e quais são as dificuldades que enfrenta. Quando se fala na cidade de Belém, qual é a situação real? Porque a ONU recomenda que uma cidade tenha ao menos 12 metros quadrados de área verde por habitante. Nós dissemos que Belém tem o pior índice de arborização dos grandes centros urbanos. A capital que tem a melhor condição assim é Goiânia, no centro-oeste. Como é a situação de Belém em relação a isso, Juliane? A gente tem que ver com base nos estudos o que está sendo levado em consideração. Porque Belém tem uma característica peculiar. Dentro do município de Belém a maior parte de Belém é composto por ilhas. E essas ilhas mais de 60% do município é composto por ilhas. E aí essas ilhas elas estão com a vegetação ainda bem preservada a vegetação natural bem preservada. Então se nós formos levar em consideração o índice área verde por habitante com essa característica peculiar Belém tem muito mais do que 12% de área verde. mas os estudos que nós estamos iniciando dentro da arborização de Belém o diagnóstico levantamento dessa arborização nós queremos nos concentrar na área urbanizada da cidade. Certo. A gente vai lá na área metropolitana. Isso. Mais ampla ainda. Exatamente. Na área urbanizada do município de Belém que é a área que sofre uma maior pressão. Certo. Então esse estudo que está se iniciando agora ele vai nos dar subsídios para a gente exatamente identificar onde está mais concentrada a vegetação e onde está menos concentrada e expandir essa arborização. A partir do princípio de alguma análise já ter sido feita quais são as problemáticas mais graves em relação à situação atual de Belém no campo da arborização? Nós podemos destacar uma série de fatores. Certo. Primeiro o desafio de manter essa arborização inclusive da própria população entender a importância e colaborar na conservação dos vegetais existentes da arborização urbana e também o desafio de expandir essa arborização criando novas áreas verdes da cidade seja através de praça seja através da arborização de vias e de canteiros centrais. Por exemplo o que a gente nota muito em Belém é isso que nós falamos um pouco no início que em algumas regiões está concentrado tirando essa questão da região solar mas no centro urbano vamos dizer em alguns locais por exemplo a questão das mangueiras ou de outra vegetação existe mas se você vai nos bairros da periferia essa lacuna se torna muito mais grave como é que tem sido trabalhado em relação a isso porque a gente tem visto aumento as áreas residenciais aumenta a periferia porque justamente as pessoas vêm das cidades pequenas para o centro urbano como é que tem sido trabalhada essa questão a CEMA ela busca através de parceria com outras instituições sejam elas instituições de pesquisa quanto outras instituições da administração pública municipal buscar exatamente o planejamento dessa urbanização da cidade então isso para a nova área de expansão para as áreas de expansão um outro instrumento fundamental para esse ordenamento para esse planejamento é através do licenciamento ambiental então todo empreendimento toda atividade potencialmente causadora de poluição ela precisa ser licenciada e é através do licenciamento ambiental que também se procura a preservação dessas áreas verdes e onde você não pode preservar você compensa ou você mitiga como plantando em outros locais quando a gente fala de qualidade de vida centros urbanos que o verde é importante para a qualidade de vida isso concretamente o que significa porque vamos dizer assim no centro urbano que tem poluição sonora poluição visual poluição uma série de poluições em relação ao verde como é que melhora a qualidade de vida quer dizer é um complexo muito mais mais amplo o que você me disse sobre isso a gente pode dizer que a árvore ela age como um coringa numa cidade ela serve para regular o microclima de uma cidade amenizando as temperaturas as altas temperaturas ela serve de abrigo e de atrativo para ave fauna tão importante para a biodiversidade numa cidade ela serve também para ajudar na infiltração a questão do lençol freático a recarga de água numa cidade e ela ainda serve para amenizar a questão dos ruídos da poluição sonora e a poluição visual então onde você tem um espaço que você precisa disfarçar você não tem um visual muito interessante uma estética muito interessante se você trabalha com vegetal você desvia essa atenção então é um coringa dentro de uma cidade agora a gente precisa ter condições mínimas para essa vegetação se estabelecer e sobreviver aí quando você diz condições mínimas quais seriam? a largura da calçada onde ela vai ficar o espaço onde esse vegetal ele vai ficar e a questão tanto o espaço subterrâneo para baixo quanto o espaço aéreo que também tem que estar livre de fiação como nas cidades a gente tem que ter também a questão da energia então você tem que estudar toda a localização desse vegetal para que ela não venha a oferecer transtornos futuros depois uma coisa que eu acho que deve ser importante fundamental é a continuidade do projeto muitas vezes infelizmente por questão política passa de uma administração para outra ou passa de um modo de gerir de uma forma para outra e muda tudo aí quer dizer deveria ter regras fixas que ajudassem quer dizer o poder público aqueles que estão levando para frente o município o estado seguisse uma trilha mas não é verdade que muitas vezes a gente sente esses elementos agora Belém ainda é considerada uma metrópole verde porque a gente fala assim Belém é a cidade das mangueiras quando se escuta fora Belém se destaca por causa das mangueiras como é que você vê isso ainda é uma metrópole considerada verde e dentro disso como é que a mangueira é considerada porque existe todo um estudo todo um planejamento se a mangueira realmente é o melhor porque ela causa muitos danos eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso tá ok é assim Belém ela tem o título de cidade das mangueiras por essa peculiaridade de ter mangueiras fazendo parte da arborização de vias de uma capital e ao mesmo tempo essa espécie muitos desconhecem mas ela não é uma espécie nativa da nossa região ela é uma espécie exótica ela foi implantada durante a administração do intendente Antônio Lemos isso quando Belém passou por uma um processo de reurbanização de embelezamento da cidade isso no início do século XX final do século XIX início do século XX e nós ainda sofremos temos os benefícios de todo esse trabalho que foi feito nessa época agora e assim na época Lemos ele relata isso de forma muito clara nos relatórios da intendência na época que ele escolheu a mangueira porque ele observava que ela tinha uma boa sombra e que ela era uma espécie resistente que ela tinha um bom desenvolvimento então ele não ele não se baseou em estudos ele se baseou em observações ou seja foi uma coisa muito empírica e a gente pode dizer até que ele foi feliz na escolha dele para aquela situação para uma cidade que nós tínhamos naquela época mais de 100 anos atrás que não tinham os serviços que tem hoje as necessidades que tem hoje e a população e toda a pressão que nós temos hoje em Belém então para aquela época Belém a mangueira era uma boa espécie hoje em dia a gente tem que repensar essas questões a gente precisa repensar qual é o vegetal que seria indicado para uma cidade como Belém hoje já que a gente está falando disso nosso telespectador porque também tem uma questão que já faz parte também da cultura de um certo modo a questão da mangueira o povo paraense o povo belémense ele sente muito a questão da mangueira como coisa como é que vocês trabalham isso nós não vamos ficar sem mangueiras a gente vai continuar repondo como nós falamos no início a lei determina que onde tem mangueira tem que ser substituído por outra mangueira então onde tem mangueira vai ficar vai preservar exato mas nas áreas de expansão nas outras áreas que a gente não tem a mesma característica do centro da cidade a gente trabalha com outras espécies está se indicando outras espécies espécies nativas da região espécies que tenham esse potencial de atrair a ave fauna é importante para a manutenção do equilíbrio da biodiversidade tem que ter um sistema radicular mais profundo do que superficial superficial como é o caso da mangueira que ela vai quebrando as calçadas o calçamento é e outra coisa também ela tem que compatibilizar a altura tem que ter copa tem que ter uma copa frondosa que sirva também como repouso vamos dizer assim como área que preserve do sol é que nos dê sombra a gente precisa de sombra diferente de outras cidades mas para o sudeste sul e sudeste nós precisamos de sombra então a gente tem que botar isso como prioridade e que seja muito resistente então nós temos aí várias características no único vegetal e isso não é fácil você tem então a secretaria ela está trabalhando com outras espécies como o pau preto é nativo é uma espécie de menor porte a secretaria ela está trabalhando com os IPs também mas a gente precisa aumentar essa diversidade e para isso a gente precisa de mais estudo porque essas espécies elas têm um comportamento numa área de floresta dentro de uma área urbana ela se comporta de uma outra forma com o estresse da cidade e greve claro é então ela a gente precisa de estudos observação e isso requer tempo para que acontecer mas a secretaria ela trabalha através de parcerias através de convênios depois com as academias no caso nós temos o Emílio Guilherme tem o que dizer pessoas também especializadas na área que podem contribuir colaborar nesse campo já vem colaborando já vem o plano de arborização urbana ele é resultado é um caso de sucesso dessa parceria o plano de arborização ele foi um trabalho que ele foi feito com o apoio com o auxílio de 11 técnicos de 11 instituições representantes da academia representantes da sociedade civil representantes de outros órgãos de planejamento da municipalidade e foi um trabalho que foi feito ao longo de nove meses esse é o resultado do plano de arborização urbana e o grupo continua fazendo esse trabalho o manual de arborização que está previsto no plano esse manual ele está sendo concluído agora ele está em fase final quais são os próximos passos em relação a isso com esse envolvimento dessa equipe especialistas o debate vendo a questão das dificuldades os prós e os contras no planejamento dessa situação quais são as próximas medidas porque quem está nos acompanhando deve dizer assim então o que vai acontecer em relação a Belém quais são os planos em relação a cidade o plano ele nos dá essas diretrizes o objetivo do plano é exatamente esse é trabalhar da melhor forma possível a arborização da cidade por reconhecer que a arborização numa cidade significa qualidade de vida então os próximos passos além do planejamento é a implantação e a manutenção de toda essa questão arbórea nas cidades então depois do manual esse grupo ou outro ou um grupo semelhante ele vai precisar continuar se reunindo porque tem que haver um conselho está previsto no plano também um conselho de arborização um conselho permanente um conselho permanente a secretaria ela já tem um conselho que é um conselho que ele dá respaldo é um conselho consultivo ele dá o respaldo às ações da secretaria a secretaria ela trabalha dentro da política municipal de meio ambiente que segue as diretrizes da política nacional de meio ambiente então por isso que é tão importante esse plano porque ele nos dá força e nos assegura a continuidade desse trabalho como eu estou dizendo questão de arborização você precisa de tempo então não vai ser em um dia nem em um mês nós estamos iniciando um trabalho e a gente precisa ter assegurado essa continuidade nos próximos gestores que venham mas agora é lei então o que é lei ele tem que ser cumprido se fala muito a questão de ilhas de calor já que a gente está falando do clima aqui a vegetação a arborização é fundamental dentro dessa para melhorar a climatização da cidade quando a gente fala ilhas de calor eu queria que você explicasse melhor o que significa o que esse fenômeno representa para a vida de uma cidade como Belém esse fenômeno ilhas de calor que se chama ele é comum muito comum nas grandes cidades e ele acontece exatamente pela questão da área construída a massificação da área construída a selva de pedra exato agita a selva de pedra e a vegetação ela vem para amenizar essa questão dessas ilhas de calor e distribuir melhor dissipar toda essa essa energia acumulada nos grandes centros onde tem uma concentração muito maior de área construída quer dizer você planejando a arborização plantando mais diminui bastante essa situação vai amenizar vai diminuir todos esses efeitos que são ocasionados pela ilha de calor é porque com essa questão do calor a sensação térmica aumenta mais aumenta por isso que também é interessante na cidade de Belém essas áreas verdes que nós temos que ajudam bastante a menos amenizar ou a sensação térmica você tem a impressão que melhorou um pouco na verdade é fundamental a arborização para cidades tropicais como é o caso de Belém como é o caso de Manaus e as outras todas as outras capitais localizadas tanto na região norte quanto na região nordeste a arborização ela é fundamental e para o sucesso dessa arborização a população ela precisa se apropriar mais disso e precisa colaborar mais com o poder público nós vamos falar isso no próximo bloco está certo? vamos para o nosso apoio cultural e retornaremos com o terceiro e último bloco do Diálogo Aberto hoje sobre arborização e centros urbanos estamos de volta com o Diálogo Aberto hoje falando sobre arborização nos grandes centros urbanos e a nossa convidada é Juliana Moutinho que ela é diretora-geral da Secretaria Municipal de Meio Ambiente aqui de Belém e também ela é engenheira agrônoma quer dizer técnica também na área você falava no final do segundo bloco da participação da importância da população da comunidade se envolver nessa questão como a comunidade pode se envolver em que forma ela pode trabalhar para que essa arborização se torne mais concreta o acompanhamento também do poder público qual é o papel da população em relação a isso Juliana? a população ela pode colaborar muito com o sucesso desse plano na verdade eu chego a dizer que ela é fundamental porque a administração pública a Secretaria ela trabalha em prol de uma coletividade então em função disso que você trabalha com todos os direcionamentos e você disciplina a questão da arborização numa cidade mas a população ela é o principal beneficiado então o que a Secretaria ela tem observado muito as pessoas por desconhecer e por essa questão a gente está trabalhando com toda uma socialização dessas informações através de campanhas de educação ambiental de qual é a responsabilidade da população qual é a responsabilidade do poder público mas a gente pode destacar que a população ela é corresponsável dentro de um processo de arborização de uma cidade isso quer dizer que ela tem direitos e que ela tem deveres então compete a Secretaria do Meio Ambiente todo esse ordenamento toda essa manutenção todo esse planejamento e implantação da arborização sim e como a população pode colaborar como preservando essa árvore que esteja na frente da sua árvore ou que venha a ser colocada na sua casa na frente da sua casa e evitando maltratar evitando fazer podas inadequadas porque a Secretaria ela tem todo o arcabouço técnico de execução de serviço em áreas públicas a gente está falando disso de áreas públicas de áreas públicas exatamente a árvore vamos nas ruas vamos dizer nas ruas exato vamos trabalhar de um exemplo muito prático eu tenho uma árvore na frente da minha casa eu posso podar por minha conta não eu não posso podar se eu precisar de uma poda eu tenho que solicitar a Secretaria e a Secretaria vai e executa essa poda dentro das normas técnicas estabelecidas liga para a Secretaria liga para a Secretaria faz uma solicitação da Secretaria fala o motivo da poda a Secretaria ela manda um técnico lá para fazer avaliação e executar o serviço se julgar necessário outra coisa a retirada de árvores a população não pode retirar por conta própria uma árvore que esteja na frente da sua casa a gente recebe muita solicitação eu tenho uma árvore na frente da minha casa mas eu quero tirar por quê? porque está atrapalhando a minha garagem isso não pode acontecer principalmente porque isso deve acontecer com muita frequência acontece com muita frequência as pessoas cortam podam e não quer dizer não entram em contato com ninguém com o novo exatamente e o que isso pode reverter de negativo tanto porque você trabalha em prol de uma coletividade então aquela árvore ela não está exercendo só um benefício diretamente para o morador da frente ou do entorno ela está exercendo uma função ambiental um serviço ambiental para toda uma cidade certo qual é a punição nesses casos? já que acontece com muita frequência como é que esse trabalho disciplinar porque exige uma disciplina também para que a população colabore e ajude como é feito esse trabalho de disciplina e o que é que acarreta se alguém corta uma árvore se alguém poda de uma forma irregular o que é que acontece? como esse serviço compete à secretaria isso também está é uma diretriz do plano é um instrumento do plano quem faz quem faz uma poda quem danifica quem maltrata quem lesa ou quem suprime uma árvore em área pública qualquer que seja o motivo sem a devida autorização da secretaria a pessoa tem que estar ciente que está passível as sanções as sanções penais dessa infração tanto a nível administrativo quanto ela vai responder ainda criminalmente e civilmente por esse dano que causou a vegetação porque a vegetação ela é um bem comum está na área comum está numa área comum e ela é exatamente ela é um bem comum então ela tem que estar ciente disso então a secretaria ela vai agir administrativamente ela vai fazer a punição e aí essa punição ela varia de acordo acontece muito aqui essas punições aqui em Belém essa prática é muito regular e acontece muito das pessoas serem botadas sofrerem uma a secretaria ela está intensificando esse tipo de ação até porque tem aumentado muito na cidade esse tipo de infração das pessoas estarem fazendo poda sem a devida autorização e estarem fazendo retirada de árvores também de áreas públicas sem a devida autorização então essa multa ela varia de mil a dez mil reais isso vai variar de acordo com o porte do vegetal com o DAP que é o diâmetro a altura do peito desse vegetal a raridade da espécie a importância da espécie e a situação em que ela foi suprimida as justificativas geralmente são quais? que tipo de justificativa se dá a população porque eu acho que esse programa também quer ser esclarecedor que está nos acompanhando também é importante porque todos nós devemos nos envolver para ajudar o bem comum é uma coisa é uma riqueza de todos que tipo de concepção as pessoas dizem em relação eu vou cortar essa árvore eu corto essa árvore quais são as coisas mais corriqueiras quer dizer o modo de pensar mais corriqueiro que acontece é que o vegetal por algum motivo ele está atrapalhando ou ele está atrapalhando a entrada da garagem da casa ou ele está vai fazer uma garagem para você derrubar exato exatamente está causando algum tipo de transtorno até por questão de folha porque está caindo muita folha e a folha está entupindo a calha ou está sujando a calçada na verdade uma folha ela não é um sujo tá então todo esse tipo de situação é um humus que pode ajudar né bastante é então todo esse tipo de situação se observa na secretaria outras outras vezes as pessoas elas não têm esse esclarecimento que na verdade elas não podem fazer esse serviço por conta própria talvez seja uma coisa ou então pode dizer bem assim mas a gente ligou para a secretaria a secretaria não deu bola não acontece também isso? é o que acontece também é que às vezes a secretaria ela não trabalha na velocidade que a população gostaria que trabalhasse ou que imagina que trabalhasse exatamente a secretaria ela atua dentro do município de Belém e isso envolve tanto a cidade de Belém quanto os distritos de Coraci Mosqueiro Oteiro então é uma nós temos é amplo nós temos uma grande área para cobrir então às vezes você entra com uma solicitação e você precisa aguardar um período um período de alguns algumas semanas para que o serviço seja feito então as pessoas de qualquer maneira é importante que a população se ela necessite de alguma coisa que ela continue tentando para frente à secretaria frente aos órgãos municipais para que aquilo se resolva exatamente precisa acontecer o ato administrativo as pessoas elas precisam formalizar um pedido muita gente não gosta de fazer isso então é um documento ela precisa ser formalizada esse pedido para que a secretaria ela tome as devidas atitudes em relação às solicitações quando fala licenciamento nesses casos como é que é feito esse trabalho de licenciamento é o licenciamento ambiental é um outro instrumento previsto na política municipal de meio ambiente e ela prevê ela objetiva exatamente esse ordenamento ela disciplina as atividades então por ocasião do licenciamento é avaliado a cobertura vegetal que exista na área no caso como nós estamos falando de arborização é avaliado essa cobertura vegetal e é dada uma autorização para a supressão quando for o caso quando você não puder preservar essa vegetação e você leva uma série de fatores em consideração se essa espécie é uma espécie nativa se é um remanescente de floresta primária você faz uma série de avaliações e quando você não pode preservar esse vegetal você tem a possibilidade de mitigar ou de compensar então você replanta outros vegetais em áreas próximas isso é uma pergunta a gente falou da devastação vamos dizer de derrubar e quem quer plantar por exemplo alguém está nos acompanhando assim e tem uma área ali na frente da casa dele ele gostaria de plantar uma árvore e escolhe determinada árvore qual é o processo natural nesses casos como aquela pessoa deve proceder escolher o tipo de árvore saber se é possível plantar eu queria que você explicasse melhor da mesma forma como auxílio da secretaria a secretaria ela está à disposição para incentivar e apoiar esse tipo de iniciativa da população mas por que a secretaria ela precisa estar presente nessas ações exatamente devido todo esse trabalho de planejamento que a secretaria faz então a secretaria ela tem os técnicos que estão ali para orientar qual é o tipo de vegetal mais indicado para aquele tipo de situação a pessoa pode sugerir um tipo de vegetal que pode ser confrontado e no caso não é isso pode não ser adequado então a gente já viu casos de pessoas querendo plantar samalmeiros na porta da sua casa ou que porventura ganhar uma muda e que quer querer colocar aquela muda na frente da sua casa e isso traz uma série de transtornos porque você tem que planejar qual é o porte desse vegetal qual é o tamanho desse vegetal quando adulto se é possível ele estar ali naquela situação ou não dentro aí é importante o técnico que pode acompanhar exatamente auxiliar na questão do tamanho da cova a adubação necessária a condução que esse vegetal tem que ter para que ele tenha um tronco um fuste reto crescimento reto que ele não venha ter tortuoso e no futuro causar prejuízos para esse local a questão das raízes do vegetal então tudo isso tem que ser visto com muito critério e o manual ele vem exatamente determinando esses critérios esse manual que está sendo concluído quando você fala desse manual também assim talvez o telespectador queira saber ele vai ter acesso depois fácil esse manual é só de controle interno da secretaria o manual ele vem numa linguagem técnica tá que é para ser utilizado pelo órgão e ele vai ser criado também uma cartilha a cartilha exatamente ela vem de uma linguagem mais acessiva e através de campanhas de educação ambiental vai ser esclarecido a população de que forma a população ela pode colaborar e ela pode ser ser beneficiada cada vez mais com essa arborização da cidade dentro dessa linha de utilizar espécies inadequadas nós estamos fazendo uma campanha agora de retirada de espécies inadequadas para a cidade como é o caso do Ficus Circus benjamina que é uma espécie que é totalmente inadequada pelas características que ela apresenta para ser cultivada em cidades tem muitas cidades que plantam bastante né é mas assim plantam sem saber os prejuízos que essa espécie ela pode causar é uma espécie de raízes muito agressivas e que quebram calçadas arrebentam tubulações e causam uma série de transtornos tanto para a área pública quanto para a área privada para o morador que ela pode quebrar o muro ela pode quebrar a tubulação da residência então o morador ele precisa ter consciência disso então está sendo feito um trabalho em relação a isso sim existe aqui muita aqui na cidade de Belém muitas áreas que tem o Ficus por incrível que pareça a maior parte da arborização da cidade ela é feita por Ficus foi feito um estudo já foi feito um censo e verificou-se que a maior parte da vegetação é Ficus não é mangueira como a gente imagina que seja é a cidade das mangueiras na verdade não é quem está nos acompanhando que tem o Ficus na porta de casa pode entrar em contato com a secretaria pode entrar em contato com a secretaria fazendo esse trabalho exatamente semana passada por ocasião da comemoração do dia mundial do meio ambiente a secretaria fez uma campanha na avenida Romulo Maiorana que é uma avenida que tem uma incidência muito alta dessa espécie que é inadequada então foi feita uma campanha de educação ambiental e foi feito também está sendo feita as ações já de retiradas dessas árvores de substituição com o que? em área pública e aí depende do local está substituindo pelos IPs por mangueiras também quando se trata de canteiro central então depende de onde está localizado esse vegetal se ele está na calçada ou se ele está no canteiro central é importante a população acompanhar saber desses planejamentos desses trabalhos porque assim também se torna um colaborador um parceiro um parceiro um parceiro é mais importante você falou de Sama Almeiras eu me lembrei de Sama Almeiras da Praça da Basílica da Basílica Santuário que há alguns meses atrás você falou que uma daquelas Sama Almeiras estava ameaçada você fez todo um trabalho mas depois não houve mais uma continuidade em relação a isso como é a situação real? A secretaria ela fez um trabalho de monitoramento ela fez um diagnóstico daquelas duas Sama Almeiras presentes lá na Praça Santuário e é nesse ponto positivo que a gente ressalta a participação da população ela fez o diagnóstico por solicitação tanto de um morador quanto até mesmo da diretoria do Sírio que pediram uma avaliação daquele vegetal então chamou a atenção do morador porque a Sama Almeiras ela estava sem folhas ela passou um período sem folhas então aquilo serviu para chamar a atenção da secretaria e fazer um levantamento mais apurado mais preciso daquela situação então assim em relação a questão das folhas ela é uma planta por ela ser uma planta de sídua ela normalmente é uma característica dela trocar de folhas periodicamente mas com isso nós trabalhamos em parceria com o IPT o Instituto de São Paulo o Instituto Tecnológico de São Paulo e nós fizemos uma avaliação mais precisa nós utilizamos lá um aparelho chamado penetrômetro que ele avalia a parte interna do vegetal e com isso nós podemos ter a garantia que o vegetal ele está saudável ele está em perfeitas condições fisiológicas não tem um perigo não tem perigo nenhum de tombamento é um vegetal muito antigo faz parte da história faz parte da história de Belém é um vegetal as samalmeiras em Belém assim como as mangueiras elas são tombadas então a gente precisa preservar e esse diagnóstico serviu para isso para nos mostrar que está tudo bem é importante que a população também pode participar com esse morador aí sentir o problema outros que estão quando tem de mangueira de situação de árvores irregulares ou cupim que está atacando alguma árvore entrar em contato entrar em contato com a secretaria fazer a solicitação e a secretaria ela vai e faz todo esse trabalho Juliana eu queria agradecer eu acho que eu tenho certeza que o nosso telespectador gostou deixa uma palavra final que você queira reforçar acrescentar nos minutos finais eu acho que em todo em todo esse contexto que nós estamos vivendo no momento assim as vésperas da Rio Mais 20 as cidades as cidades se preparando 400 anos as cidades se preparando também as festividades dos 400 anos da cidade nós temos grandes desafios ainda pela frente e principalmente alinhando a preservação ambiental e o fator fundamental o elo fundamental de todo esse sistema é a comunidade é a população então a população ela precisa se apropriar mais da questão ambiental colaborar mais com o poder público seja no planejamento seja na execução seja na implantação na preservação desse verde das nossas cidades não só a questão do verde toda a questão dos recursos naturais recursos naturais importantes né a gente está na Amazônia é mais importante ainda a nossa preocupação a atenção em relação a isso mais uma vez muito obrigado bom trabalho na secretaria nós conversamos com a Juliana Voltinho que é diretora-geral da Secretaria Municipal do Meio Ambiente a você eu agradeço a audiência e a participação por acompanhar a programação da TV Nazaré e o programa de diálogo aberto a gente se encontra numa próxima oportunidade até lá obrigada e aí Tchau Legenda por Sônia Ruberti